Martins Divulgações Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você não é mesmo o que era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus, não Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena ter de entender A vida não tem graça sem você Em todos os bares Se lembra quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo não tem mais valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Sem você Sem você A vida não tem graça sem você Obrigado Obrigado Você e Amoriz falaram de amor J.P. Produções A marca do sucesso Martins Divulgações Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudades Com saudades De você Você Nem me escutava Eu queria Só dizer Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Paulinho Paulinho Baixão Nosso eterno poeta Meu amor Me arrependi De ir pra longe De ir pra longe De você Coisa de Deus Sobrevivir Nenhuma chance Nenhuma chance Com carinho Com carinho Com carinho pra você Escrevi essa canção Canto agora pra dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Depois de tanto tempo sei te ver De novo cara a cara com você Não sei como começar Tenho tanta coisa pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E a sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a sua vida é aquele livro que só eu sei Joguei no jogo do amor e paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Só sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Hoje eu sei E a sua vida é aquele livro que só eu sei Joguei no jogo do amor e paguei pra ver No fim da história No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Só sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada E sem você, sem essa de cantar pra lua Só sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito Eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que pude e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e muralhas Mas isso não foi bastante Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi mal e nem se lembra De voltar pra mim buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Pra você poder ficar Foi mal e nem se lembra De voltar pra mim buscar E agora E agora olha essa casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa Por isso fiz nas tripas coração Construí a nossa casa tão sonhada Pois não ligo Já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita O outro amar eternamente O outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita O outro amar eternamente Eternamente Martins Divulgações Martins Divulgações Martins Divulgações De um De um jeito que E eu acreditava E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras E eu acreditava 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 Nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com seus inimigos E eu acreditando nas suas palavras Leviana Oh, Leviana Sem amores em todos os bares Falando de amor Quem tá feliz faz barulho aí Hoje acordei com o gosto da sua boca na minha Seu perfume é tão cheiroso Misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Eu exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando que hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando que hoje você não me escapa Hoje o chicote estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado A meia luz vai gemer falando E me ama E me ama O chicote estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado A meia luz vai gemer falando E me ama E me ama E eu Sem amores eu me vou Nesse quarto escuro Você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Eu exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando que hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando que hoje você não me escapa O chicote estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado A meia luz vai gemer falando E me ama O chicote estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado O quarto espelhado A meia luz vai gemer falando E me ama O chicote estrala antes de você deitar na cama O quarto espelhado O quarto espelhado O quarto espelhado O quarto espelhado A meia luz vai gemer falando O caminhado E meia luz vai gemer falando E meia luz vai gemerando Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você O diamante cor-de-rosa, minha senhora É meu, é meu, e seu Quem sabe? Tudo que sonhei, ninguém vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Coisa boa é ter vocês comigo, viu? Tudo que sonhei, ninguém vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ei, Malena, não faz isso comigo não, Malena Sei a Moniz em todos os bares Essas rodas é pra apaixonar, hein? Pra dançar Pra tomar honra Matar saudade Obrigado, viu?